Na sessão desta quarta-feira, o deputado Ivan Atts usou a tribuna para lamentar a morte de um bebê de dois meses no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. O parlamentar exibiu o depoimento da mãe da criança, no qual ela confirma a falta da UTI naquela unidade hospitalar. A mãe perdeu seu bebê com dois meses de idade, porque o Estado de Santa Catarina não tem leito de UTI. Os profissionais da saúde que atenderam essas crianças se mataram. Eles fizeram das tripas o coração para poder encontrar um leite de UTI para essa criança. O deputado Bruno Souza abordou a falta de planejamento da Secretaria de Saúde de Santa Catarina e lembrou que desde fevereiro ele alertava a falta de UTIs no Estado. Além disso, o parlamentar lamentou que três comissões internas da Secretaria de Saúde não identificaram responsáveis pela compra dos respiradores no valor de 33 milhões de reais. A compra mais fraudulenta que nós temos notícias na política pública catarinense, a compra mais fraudulenta que foi feita com orçamentos forjados, empresas de fachada, sem garantia alguma, foi pago adiantado para respiradores que não existiam, mas que os catarinenses necessitavam. Então, esses servidores envolvidos nisso aí saíram livres.